Vitor Duarte volta a participar comigo mais uma vez, porque é um homem de 48 anos, gente. Isso aqui é uma situação meio diferente, dessas que a gente não conta todo dia. Esse homem morreu depois de ter sido esfaqueado por um colega. Isso foi na madrugada de sábado, aqui em Juiz de Fora. Explica essa história pra nós aí, Vitor. Bom, e o mais curioso dessa história foi que esse homem, eles estavam os três juntos, o homem, a companheira, o homem que foi a vítima, a companheira dele e o autor, que é um colega desse casal. A vítima foi esfaqueada e a mulher só percebeu que o homem estava morto no outro dia pela manhã. Vou explicar direitinho essa história. Os três estavam bebendo na casa da vítima e da companheira dela. Cerveja vai, cerveja vem, mais cachaça, menos cachaça ali. E aí, eles desentenderam em um certo momento ali, deu ruim pros dois. E esses dois homens começaram a discutir, segundo informações que foram passadas para a polícia militar. Em um determinado momento, esse, o autor de 28 anos, pegou uma faca e ali esfaqueou essa vítima que tem 48 anos. Depois do crime, esse jovem fugiu, não foi preso, não foi capturado pela polícia ainda. Ele conseguiu fugir e a vítima simplesmente apenas estancou o sangue e foi dormir. No dia seguinte, por volta das seis horas da manhã, quando a mulher dele acordou, percebeu então que esse homem já estava morto. Infelizmente, aí ela acionou então a polícia militar. Ele não buscou atendimento médico depois da facada, foi dormir. E aí, só no outro dia que a mulher dele, a companheira dele, percebeu que ele estava morto. O caso agora vai pra polícia civil, mas esse suspeito de 28 anos ainda não foi localizado e a polícia ainda não sabe onde ele pode estar, viu, boy?